Música Na tentativa de melhorar o fluxo de veículos na região central dos bairros Palmeiras e Guarapiranga estão em fase de teste algumas mudanças no trânsito. Ruas que antes eram mão e contramão, agora são mão única. Uma das principais alterações foi no entorno da Praça de Palmeiras, onde estão concentradas as principais ruas e avenidas. A Francisco Vieira Martins, a Dr. José Mariano e a Otávio Soares. O chefe do Demutran avalia que até o momento as alterações foram positivas. A gente tem um balanço de forma geral positivo. Todas as pessoas estão elogiando, nós estamos monitorando, vendo que não está havendo retenções como havia antigamente. Tem alguns ajustes ainda a se fazer, mas de forma geral a gente pode considerar uma avaliação positiva nessas mudanças de circulação. As mudanças no trânsito iniciadas no dia 20 de janeiro pelo Departamento Municipal de Trânsito aconteceram no período das férias escolares. Após o início das aulas, já em fevereiro, alguns trechos aonde houve mudança no trânsito, ele ficou complicado. Aqui, por exemplo, na Avenida Dr. Otávio Soares, no horário de entrada e saída dos alunos, o trânsito tem ficado complicado. Isso porque algumas pessoas para trazerem ou buscarem as crianças têm parado em fila dupla. Imagens feitas com celular pelo chefe do Departamento de Trânsito mostram as infrações cometidas por quem para em fila dupla. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, parar em fila dupla é uma infração grave, passível de multa e até remoção do veículo. A partir da próxima segunda-feira, agentes do departamento estarão localizados nas proximidades das escolas, nos horários de entrada e saída dos alunos. Exatamente, esse é um dos problemas que a gente vai precisar ajustar. Vamos entrar em contato com as escolas para verificar a melhor forma de resolver esse problema. Algumas mudanças que ainda estão previstas se referem ao estacionamento na via pública. Neste quarteirão, por exemplo, da Otávio Soares, em que o estacionamento é feito em 45 graus, poderá haver alteração. Nós estamos estudando uma forma de poder passar ele para paralelo, mas isso a gente está avaliando ainda, isso é uma demanda até popular, é válido ressaltar isso, que a gente está recebendo muitas sugestões para fazer esse tipo de alteração. Mas nós vamos estudando ainda, vendo a necessidade, talvez até ganhar vagas em outros locais para compensar a perda do 45 para o paralelo de 6 ou 7 vagas, a nossa previsão é essa. E além disso, verificar outros locais também, que pode ser que venha a ter necessidade de restrição do estacionamento.